A gente volta a falar agora das eleições, porque foram marcadas por ataque de hackers, o computador central demorou para emitir o resultado, nós ficamos aqui até tardão da noite aguardando o resultado por problemas de ataque hackers. E 31% das denúncias encaminhadas ao TSE ao longo da campanha eleitoral sobre a violação de termos do uso do WhatsApp foram atacadas mais de mil contas nas redes sociais, foram bloqueadas. Quem tem as informações é a Tati Simon. O WhatsApp baniu mil e quatro contas por violação dos termos de serviço do aplicativo durante o primeiro turno das eleições municipais de 2020. O balanço foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral com quem o aplicativo fez uma parceria para combater a desinformação durante a campanha. De acordo com o TSE, entre 27 de setembro e 15 de novembro, o órgão recebeu 4.759 denúncias, das quais mais de 90% delas foram encaminhadas ao WhatsApp para verificação por possível violação. Após uma primeira etapa de revisão, o aplicativo identificou números duplicados e também números inválidos. Das 3.236 contas válidas identificadas, mais de mil delas foram banidas. Mais de 63% já tinham sido bloqueadas automaticamente pelo sistema de integridade do WhatsApp antes mesmo de serem reportadas. e ainda mais de 7.256 contas válidas. Obrigado.